Bonde do vaqueiro, é vaquejado de luxo. Do lado de prato, vem trazer o meu amor, que foi embora e até hoje não voltou. Me lembro o dia que ela saiu daqui, sem dizer aonde fez a mala e viajou. Me lembro o dia que ela saiu daqui, sem dizer aonde fez a mala e viajou. E eu passo o dia todo só pensando nela, eu não me esqueço do sorriso, beijo dela. E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não beijo ela. E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não beijo ela. E quando eu vejo minha viola no canto, me lembro dela e não seguro o meu canto. Nós dois cantava olhando a lua de prata, sinto muito, sinto a falta, meu amor, que é meu canto. Nós dois cantava olhando a lua de prata, sinto muito, sinto a falta, meu amor, que é meu canto. Música 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 Bonde do vaqueiro É vaqueijada de luxo Amigo, leve essa calcinha e entregui. Música 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 Amigo, leve essa calcinha e entregui. Música 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 Bonde do Vaqueira Música Ebaquejada de luxo. Música 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 Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena do interior Em um barzinho onde sempre vou Gritando enganar a minha solidão Ligação que me atende Já sabe o que vou perder A mesa em que sento Pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe Que aquela mesa é minha Retiro a três cadeiras E deixo uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo Do meu lado não senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrega a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando Peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo E lhe entrega a chave do meu carro Falou pra ele da mulher que eu amo Que foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas Me encosto na mesa e começo a dormir Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Amigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você vai Agora você bate e quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando às vezes desse lado Eu também perdi a bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai se contar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino e um chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeito Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Sem furacas eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino e um chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um troféu Corre pra saber quem é Precisa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Bonde do vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você Sem cessar E com todas as peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas No seu corpo E no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Em um sabor de fé E na areia É tão quente Deitado olhando Pro céu Eu Contemplo o mar Vejo vocês Meu doce mel E com todas as peixes Nadando Mergulhando Se queimando A luz do sol Batei as ondas Vejo o brilho O brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar 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 Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Vejo o galo cantando Do bule no fogão de lenha Buzina de carro e despertador Sem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso Não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo o que eu queria Não troco o cheiro do mato Por nenhum perfume Nem o meu cavalo Por qualquer carrão Riqueza na cidade É só a idade Minha felicidade Tá no meu sertão Não troco o cheiro do mato Por nenhum perfume Nem o meu cavalo Por qualquer carrão Riqueza na cidade É só a idade Minha felicidade Tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Vejo o galo cantando E o bule no fogão de lenha Buzina de carro e despertador Sem nada a ver com meu interior Dinheiro no bolso Não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo o que eu queria E não troco o cheiro do mato Por nenhum perfume E nem o meu cavalo Por qualquer carrão Riqueza na cidade É só a idade Minha felicidade Tá no meu sertão Não troco o cheiro do mato Por nenhum perfume Nem o meu cavalo Por qualquer carrão Riqueza na cidade É só a idade Minha felicidade Tá no meu sertão Vem dançando Vem dançando Vem dançando Representa no Parque Vem dançando Vem dançando É o seu encanto que me canta tanto Você nem sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos E olho no espelho e é você quem vê A água do seu beijo me faz flutuar Até parece o mar, essa magia, a lua Respiro com seu ar, me aqueço com seu cuor Morrendo eu vou, a pouco o céu da sua dor Mesmo estando ausente eu me sinto bem Quero saber certo o que me aconteceu Sinto que você sente o que eu estou sentindo Troco meu sentimento por um beijo seu Quero ir embora e também te levar Se só quer ficar, quer ficar com mim Sou seu segurança, trago esperança Tenho as alianças pra casar com ti E é chorando e bebendo com o espelho e chorando É assim que eu tô, meu tchê-tchê-tchê Vai te encontrar Ah, tem bom demais É estranho pra trânsito deles Eu nasci pra sofrer e quem quiser sofrer me acompanha O saco de estofado e embira amarrando Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de cor e um velho patão Tem um pá de espora, um arreio e um laço Um punhal de aço, rabo de tatu Tem uma palhaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Do lampião quebrando só resta um pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo E a pesa do zelo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano do lombo Quantos pernilongos com ele espantei Um estribo esquerdo que guardo por jeito Porque o direito nascer que eu quebrei Pra me representar o hélio passado Da vida de galo que eu sempre gostei E assim entreguei o meu trabalho duro E fiz meu futuro sem clonar a lei E o saco é a relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Segurei o pago E o ouro do saco é a recordação Mulher não faz assim comigo que você me mata Ei, juro! Ei, ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ó-ô-ai No dia em que nós dois brigamos Aí separamos e eu saí de casa Meus olhos choravam ardente E o coração no peito virou uma praça E aí o tempo foi correndo E eu fui esquecer aquela mulher E aí minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria, virou cabaré Eu sempre fui um homem forte Deixou-te na sorte Eu já fui playboy Disseram que ela tem outro Mas se os olhos não vê Seu coração não dói Desculpe minha querida Vou levando Sua vida, faça sua vida A vida vazia, virou alegria A vida vazia, virou alegria Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia, virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia, virou alegria Virou cabaré A vida vazia, virou cabaré A vida vazia, virou cabaré A vida vazia, virou cabaré Música Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz um bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta, ô mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrelada minha estrada Valeu eu te conheci, o que eu sinto por você, nem a mão do tempo a par Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa, as coisas boas que faz Lá no barco ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro, bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer, que mulher como você, todo homem anda atrás E eu vou falar pra teus pais, que eu te amo demais, que não quero nem saber Se eu lhes não concordar, por contra nós se casar, eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços, mas pra te ter em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto, de todos os filmes românticos, tu és a mais linda cena Oh Deus e a natureza, quem te deu essa beleza, é o mesmo branco e sereno És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com fé Sou raqueira apaixonado, quero estar sempre ao teu lado, te amar constantemente Tudo bem você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente Você é minha paixão, vem amor, me dê a mão e vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão, vem amor, me dê a mão e vamos ser feliz pra sempre Eu sou o mesmo branco e vai chorar com fé Eu sou o mesmo branco e vai chorar com fé Minha princesa do monte Eu vivo distante de ti Mas eu te carrego no tempo E logo e breve estou aí Minha querida capim grosso Meu toço e pedaço de chão Eu vou caminhando e levando Você dentro do coração Não tenho como esquecer A minha terra querida Lugar que me viu nascer É daço da minha vida Mas os passos do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de um dia voltar Voltar pra viver teus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda toada Rimada com muito carinho Nas olhos dos poetas de geio Arnal, ai o que zoe Nas olhos dos poetas de geio Arnal, ai o que zoe Minha querida capim grosso Meu toço e pedaço de chão Eu vou caminhando e levando Você dentro do coração Não tenho como esquecer A minha terra querida Lugar que me viu nascer É daço da minha vida Mas os passos do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de um dia voltar Voltar pra viver meus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda toada Rimada com muito carinho Nas olhos dos poetas de geio Arnal, ai o que zoe Nas olhos dos poetas de geio Arnal, ai o que zoe Aquele abraço da minha querida capim grosso É um Wesley Essa eu dedico com todo carinho Para meu irmão Genival e toda a minha família E para Domingo Sábio e Bruno Em glória do Goitá, Pernambuco De madrugada fui na casa dela Lá da janela fiquei a cantar Ela ficou me olhando da janela Deu um sorriso e veio me abraçar Ela ficou me olhando da janela Deu um sorriso e veio me abraçar Naquela hora fiquei emocionado Angustiado e com muita emoção Eu não sabia qual eu abraçava Se era ela ou meu violão Eu não sabia qual eu abraçava Se era ela ou meu violão Chora, viola, velha e companheira Chora nos braços desse velho amigo Nas minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com mim Nas minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com mim Quem tem viola pra chorar com ela Estar com tudo que está muito bem Mas como é triste chorar sozinho Sem ter viola e sem ter viola e sem ter ninguém Mas como é triste chorar sozinho Sem ter viola e sem ter viola Chora, viola, velha e companheira Chora nos braços desse velho amigo Nas minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com ela É só você que vem chorar com ela Na minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com ela Chora, viola, velha e companheira Chora nos braços desse velho amigo Nas minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com ela Nas minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com ela Nas minhas horas de angústia e dor É só você que vem chorar com ela A partir de agora, você vai curtir Neto e Natal Lançando o seu primeiro CD Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito de chuva de verão Sem você, aqui na minha vida tudo é solidão Tô juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar, no céu não tem estrela Nem lua, sou um rio sem destino Que procura o mar Por você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria, sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito de chuva de verão Sem você, sem você, aqui na minha vida tudo é solidão Foi juntando os pedaços do meu coração E você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar Jota, o meu mundo é tão escuro E você não quis saber, atirou no chão E você não quis saber, atirou no chão Sorriso sem destino Que procura o mar E você não quis saber, atirou no chão Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente endurece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente endurece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente enlouquece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega Quando ela me vê, ela mexe Do jeito que a gente enlouquece Coração no peito padece Sem querer a gente se entrega E tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Tô doidão, doidão, doidão Sufocado de tanta paixão Tô doidão, doidão, doidão Vou dar um trinileque no meu coração Música 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 Música